Chegou o momento de falar desse personagem lendário da House of the Dragon. Ele é um dos maiores, ele é um cara que em Game of Thrones não tinha ninguém igual, então é um personagem que realmente tá em outro nível, é completamente inédito o que ele vai representar em tela, e lógico que eu tô falando do Corlys Velaryon, o serpente marinha que vai ser o símbolo da Casa Velaryon, essa família que ainda não tinha aparecido, então por isso talvez muita gente não conheça a Casa Velaryon, mas eles são valyrianos igual os Targaryen, tá? E olha só, a Casa Velaryon vai ser a casa mais rica da House of the Dragon, exatamente por causa do Corlys. Ele acumulou uma riqueza absurda com as viagens marítimas que ele fez, e você vai conhecer ele hoje sem spoiler, sem prejudicar nada do que tá por vir na série. Tudo que eu falar aqui é com o intuito de você conhecer quem vai ser o Corlys, o serpente marinha, com quem ele vai se relacionar na série, de qual lado que ele tá, principalmente porque o Corlys e o Daemon Targaryen estarão juntos juntos na maior batalha dessa primeira season. Quem acompanha os vazamentos aqui sabe que vai rolar uma batalha gigante e o Daemon e o Corlys vão lutar juntos. Então vamos lá, Corlys Velaryon tá sendo feito pelo ator Steve Tusen, e o Corlys, pessoal, é tipo assim, ele é o melhor capitão, o melhor e o maior navegador da história de Westeros. Ele é a referência, entendeu? Sabe o nome que tem peso, que tem história? Então, é o Corlys Velaryon. Ele é tipo o Tywin Lannister só que versão marítima e versão pessoa boa. O Tywin, como todo mundo sabe, né? Ele era um personagem que tinha um nome muito forte, uma presença muito forte, e o Corlys é essa pessoa. Se eu tivesse que criar um top 5 maiores personagens da série Targaryen, o Corlys estaria no top 5 fácil. E eu não tô exagerando, porque olha, o livro dos Targaryen, o fogo e sangue, coloca o Corlys como uma das figuras mais extraordinárias da época da House of the Dragon. Enquanto os Targaryen dominam os céus, usando dragões, os Velaryon dominam o mar com navios. O Corlys Velaryon domina o mar. A casa Velaryon sempre foi conhecida por ter uma frota de navios absurda. Eles, inclusive, ajudaram na conquista do Aegon Targaryen lá atrás, os antepassados do Corlys, no caso. Só que ele, o Corlys, ele superou, ele ultrapassou todos os Velaryon que vieram antes dele, porque nunca existiu alguém tão brilhante igual o Corlys. Vou falar aqui um pouco da personalidade dele. Ele é um cara inquieto, brilhante, aventureiro, ambicioso, e com 6 anos de idade, olha só, com 6 anos, ele atravessou o Mar Estreito. Pra quem não sabe, o Mar Estreito é o que separa o continente de Essos e o Ésteros. Então ele começou a fazer muitas viagens desde pequeno, e tipo, não era a viagem de você ser só um passageiro e ficar lá só olhando. Não. Aí é que tá. O Corlys é um marinheiro real, porque durante a viagem, ele fazia de tudo no navio. Ele erguia e abaixava as velas, dava nó, remava, ele aprendeu a navegar bem novo. E os capitães do Corlys nessa época, a galera que ficava com ele, eles falavam que nunca tinham visto um marinheiro tão natural igual ele. Então tipo, é como se o Corlys tivesse realmente nascido pro mar. E tudo que ele aprendeu, ele aprendeu na vivência. É por isso que ele é um cara tão experiente hoje em dia. E toda essa experiência, essa vocação que o Corlys tem, vai levar ele a realizar um feito gigantesco que deve virar série na HBO. Eu tô falando da Nine Voyages. Se alguém ainda não sabe o que que é isso e o que tá acontecendo, calma que eu já vou explicar, mas é uma história tão interessante que a HBO tá desenvolvendo uma série só pro Corlys velar. Eu já falo disso, mas então, conforme o Corlys foi crescendo, passando pela adolescência, ele se tornou capitão, e os navios dele foram ficando maiores, mais velozes, e as viagens que ele fazia a vida foi ficando mais longa e mais perigosa. Se liga só. O Corlys, basicamente, viajou o mundo todo. Ele foi pra quase todo canto e chegou em certo momento, em certo ponto, em que o Corlys desenhou e construiu o seu próprio navio. Esse é o Serpente Marinha. O navio dele se chama Serpente Marinha e, consequentemente, o Corlys ganhou esse apelido. Ele é conhecido como Serpente Marinha por causa do navio, entendeu? Então quando alguém falar o Serpente Marinha, a pessoa pode estar se referindo tanto ao Corlys quanto ao navio dele. E as viagens mais famosas que o Corlys fez foi nesse navio aí, e foi nesse momento que ele ficou muito, muito rico. Casa Velaryon é a casa mais rica da série por causa do Serpente Marinha. Mas como que isso chegou nesse nível? Então, olha só, o Corlys foi buscando especiaria, tesouro, seda, e numa viagem só, ele duplicou a riqueza da Casa Velaryon. Olha isso, numa viagem só. Daí ele continuou fazendo mais e mais viagem, ele foi ficando muito, muito rico, e isso que eu tô com contando aqui, as navegações dele, que no total foram nove, as mais conhecidas, né? Isso acontece antes da Guerra pelo Trono começar. Então quando a House of the Dragon começar, isso que eu tô contando aqui da viagem já vai ter acontecido. Então o Corlys foi ficando tão rico, mas tão rico, que ele foi comprando mais e mais navios, além do que ele já construiu. E a Nine Voyages, são essas nove viagens que o Corlys fez, e também é o nome da nova série que a HBO tá desenvolvendo, pra exatamente contar como foram essas viagens do Corlys, porque ele foi em todo canto, e como eu falei, algumas foram bem perigosas. Ele queria ir aonde ninguém foi, ele sempre tava querendo ir cada vez mais longe, e o desconhecido é perigoso, né gente? Porque você não sabe o que você vai encontrar. O Corlys queria ver o que tinha além do mapa, olha só, né? Então essa série tá no estágio inicial, mas eu acho que ela realmente deve acontecer porque é uma baita história. E óbvio que a House of the Dragon Zan já vai mostrar o Corlys e Velaryon em ação, e não só ele, né? Mas toda a casa Velaryon e seus aliados. Derivamarca, ou Driftmark, é a sede dessa casa. Sabe Dragonstone, onde a Daenerys ficava? Lá é uma ilha, né? Então, a sede da casa Velaryon também é uma ilha e é semelhante a Dragonstone. Inclusive não fica muito longe. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela é Derivamarca, é o castelo dos Velaryon na série. O Corlys também vai erguer um novo castelo do outro lado da ilha, mas aí eu já não sei se a série vai adaptar isso. Corlys e Velaryon se casam com Rhaenys Targaryen. Essa mulher extraordinária aqui vai ser a esposa do Serpente Marinha. Inclusive ela monta dragões, tá? Rhaenys e Corlys terão um filho chamado Laenor Velaryon. E esse Laenor é o marido da Rhaenyra Targaryen no começo da série. O Laenor é um Velaryon, né? Mas ele monta um dragão, olha só que interessante. Ele vai montar o Seasmoke. E aí o Laenor, o Corlys, o Daemon, eles vão participar de uma guerra que inicia antes da Guerra pelo Trono. E isso aí vai aparecer na série, como eu falei no começo do vídeo. Eu não vou explicar a batalha toda em si, porque eu já tenho um vídeo explicando ela. Eu vou deixar ele disponível na tela final desse vídeo aqui, caso você queira conferir. É um vídeo que tem um leve spoiler, tá? Porque eu tenho que explicar o que vai acontecer, não tem jeito. Mas resumindo, vai ter uma aliança entre o Corlys Velaryon e o Daemon Targaryen. O relacionamento dos dois é bom até. Vai ser uma batalha muito extensa contra uma triarquia. O Daemon vai usar o Caraxes, que é o dragão dele. O Corlys e os navios vai ser sensacional, não tenho dúvida. Então a primeira temporada já vai chegar com tudo. Depois que essa guerra aí for resolvida, vem a trama principal. Como já foi explicado na Guerra pelo Trono, tem dois lados. O lado que apoia a Rhaenyra no trono e o lado que apoia o Aegon Targaryen no trono. Lado preto, lado verde. Então de qual lado o Corlys Velaryon vai ficar? Bom, eu falei aqui né, ele é casado com a Rhaenys. E a Rhaenys é lado preto porque ela obviamente apoia a Rhaenyra Targaryen. Então o Corlys também fica do lado da Rhaenyra igual o Daemon. Então esse é o Corlys Velaryon. Ele é um personagem espetacular. Eu não conheço ninguém parecido com ele. Eu tenho certeza que o Corlys vai ser o favorito de muita gente que vai assistir a série. E eu já adianto aqui. Ele vai ficar muito tempo na história. Isso tudo é o principal que você tem que saber a respeito do Corlys Velaryon. Espero muito que vocês tenham gostado. Que tenham entendido quem é o Serpente Marinha. E me fala aqui embaixo se você assistiria uma série só do Corlys porque a HBO tá lá criando a Nine Voids. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se inscreve no canal assim você não perde nada da série Targaryen. Valeu mesmo e até mais. Tchau. Tchau.